Oi, eu sou Cássia Linhares e eu vim aqui hoje para falar o texto do Oswaldo Montenegro, Metade. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que é assim. Que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que me entristeça. E que a mulher que eu amo seja sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimento. Porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que calo. E que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão. E que o medo da solidão se afaste. Que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto. O doce sorriso que eu me lembro de ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. E a outra metade? Eu não sei. E que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é um cansaço. E que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que não saiba. E que ninguém tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é a plateia. E a outra metade é a canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor. E a outra metade também.